E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clones, mais um vídeo e mais um vídeo de Burning Hacks que eu trago aqui pro canal, deixa isso aqui no começo do vídeo, pra pedir o apoio do like e do favorito, favorito não existe mais, mas o like existe mano, o like é real, então se você curte o Burning Hacks, clica no gostei, porque isso vai me motivar pra caramba, então se você também não for inscrito, se inscreve no canal pra estar acompanhando outros vídeos futuros, e é isso, mano, clica no like, clica, vai, clica, vamos lá, vamos lá. Oh galera, tô gravando, eita carai, que ruim é isso, mano, você vai começar a gravar? Oh speed, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, já ativou o speed, ele ativou tudo, speed, espera aí que esse cara aqui tá usando, caraca mano, é uma saga de auto soap, mano, aqui véi. E Speed e Caraguai SBR, SBR é alto, é Speed mesmo, eu vi ele Eu vou falar o seguinte, eu vou banir o cara já aqui por Speed E, ó, o E já começou, o E já começou Olha o bicho, véi Eu banei ele Sim, teme bruno pvp, eu acho que não é ele não, é ele Não, 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 ele, 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 sim, deu aviso no xixi Sim, mas eu acho que é ele, é outro, tá ligado, não é esse, né Ele voou, ele voou, ele voou, deixa ele Lucas Lucas, pede o Skype dele, na moral, Lucas Muda essa voz aí Não, não, eu não vou falar não, você fala que tipo Eu saia, fui no banheiro, você fica conversando com ele Tipo, porque você tá usando hacks aqui, eu tô vendo Algo assim, tá ligado? Ele me adicionou, eu botei na calma Que eu vou ficar calado aqui, véi Só mutar E aí, mano, ô, que porra é essa aí, mano? Mano, desculpa, eu vou tirar, cara Não, eu não sou de mim não, pô Não, calma, eu não tirei É que eu tô com É não só de mim não, pô, relaxa Mano, desculpa Eu não sou de mim não, caralho É errado É que eu tava assim, pô, velho É chato usar hacks aqui Eu tava tentando jogar não boa e tu vem Usar hacks, né, velho Ah, mano, eu vou tirar rápido Eu ia te dar um vip, velho, se tu não tivesse usando hacks, velho Na moral Eu comprava um vip, na moralzinha, velho É, eu vou te falar lá que eu tô com Fly out soap E que hora Caralho, velho, faz isso não Eu tava jogando com meu amigo aqui Meu amigo até saiu, deixou aí o Skype Só porque eu tava usando hacks, mano Tava atrapalhando o jogo da gente Vai que eu tire? Tira, velho, você acaba com o jogo Jogando aqui na boazinha Ai, mano, eu ganhei um HG com esse hack Mas relaxa que eu não sou de mim, não Ô, velho, mas eu sou de mim, cara E aí, velho, o que você vai fazer aí? Porra, clone, eu já desliguei Pode me banir Fala a verdade Eu até, ô, clone Mano, você tá usando hacks, tá usando speed na minha frente Eu tô aqui do seu lado Você tá voando aí, mano Eu não sei, calma Não, velho Eu vou mandar a polícia na sua casa, velho Isso é crime, mano Mano, mano Eu só quiser me banir Eu não vou ligar também, não Agora que eu já desliguei o hack, eu vou desligar Você já desligou? Eu tô vendo a sua pequena, a sua cara aqui, mano Mano, velho Eu vou mandar a polícia na sua casa, velho Pode ir Posso mandar? Pode Agora tem uma coisa Meu primo também é polícia Ah, então é polícia com polícia, fechou? Mano, desculpa, clone Eu sou muito fã desse vídeo Eu sempre dou like É nóis, velho Dá like nesse aqui também, beleza, mano? Mano, mano Não me banhe não, por favor Foi mal, mano Todo hack tem que ser banido, cara Ah, tá bom Então foda-se Foda-se Tchau Ela tá muito foda-se Muito foda-se Tem que ser ok na clima, entende? Eu fui na polícia também Tchau, tchau.